Liquida Mais Especial aqui na Casa Verde Interiores, até o dia 31 de janeiro, oportunidade que você nunca viu, não é Cleiton? É isso mesmo Alex, nesse finalzinho de mês preparamos 40% de desconto em peças selecionadas. E se você quiser um prazo ainda maior, nós damos 25% e dividimos em 7 vezes em todos os cartões. Agora é só você escolher peças exclusivas com super desconto em condição imperdível. E só até o dia 31. Anota o endereço Capitão Adelme Norberto da Silva em frente a Presidente Vargas em Ribeirão Preto, Casa Verde Interiores. A Arte de Viver Bem.